Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Renata Beleboni. Seja bem-vinda, professora Renata. Obrigada pelo convite, professor. A professora Renata Beleboni, ela tem uma trajetória ligada à área de História. Ela fez graduação na Unesp de Franca, depois ela seguiu no mestrado de doutoramento em História aqui na nossa Universidade, Estadual de Campinas, e depois continuou com o pós-doc na França, em Paris, e é professora também universitária e uma colaboradora aqui de longa data dos centros de pesquisa aqui da Unicamp. E entre os temas de estudo da professora Beleboni está o tema que trataremos hoje, que é da religiosidade grega. Uma grande estudiosa disso. Então, eu gostaria de começar perguntando, professora Beleboni, por que falamos em religiosidade e não em religião grega? Sim, é um ponto essencial. Sempre a primeira coisa que a gente deve pensar. Os gregos, eles não têm um termo que a gente traduziria como religião. E sim, eles utilizam da eusebéia, que é um termo que traduziríamos por religiosidade, que é o respeito e o temor aos deuses, são os cuidados devidos aos deuses. E como não há um profeta fundador, como não há um livro sagrado, uma hierarquia sacerdotal clara, como é a do cristianismo, por exemplo, da igreja católica. Então, por vários elementos que não compõem a religiosidade grega, a gente costuma utilizar mais esse termo do que o próprio religião. Não que esteja errado, mas pensando em pesquisas mais acadêmicas, a gente busca mais o conceito de religiosidade. Agora, quando pensamos na Grécia Antiga e nas suas crenças, duas coisas que chamam a atenção. Uma é a mitologia, as histórias que eram contadas, e os rituais que eram feitos. Então, gostaria que a professora falasse um pouco sobre isso. Quer dizer, mitologia, qual a relação da mitologia com a religiosidade grega, e como isso se efetivava também nos rituais. Sim. Bom, a mitologia é o que fornece grande parte das informações para a prática cotidiana de tudo que está relacionado ao sagrado. Então, o nome dos deuses, o que eles gostam, o que eles não gostam, os poderes que eles possuem, pensando sempre que os deuses são potências e que não tem essa relação pessoa a pessoa. Mas como trabalhar com essa potência se a gente não a vê, se é algo do invisível? Então, a mitologia vai esclarecer como que um deus gosta de um certo ritual, que animal ele não quer que se sacrifica. A própria mitologia também dá os epítetos para esses deuses. Por exemplo, Poseidon é o deus de Crina Preta. Eles têm um epíteto que eles têm um sobrenome, uma descrição. Isso, grande parte deles tem. Então, alguns desses epítetos também depois são utilizados na política, igual o Zeus Bulaio, que é o Zeus que vai ser invocado na hora das assembleias da Bule, para discussões políticas. Então, isso também ajuda. E boa parte dos epítetos vem da mitologia. Então, eu sei qual é o Zeus, ou a Atena, ou o Hermes, que eu vou cultuar nesse momento de acordo com o epíteto. A mitologia são essas histórias que contam isso. Sim, os relatos. Como é que nós podemos ter acesso a essas histórias? Porque não existe, como a professora falou, um texto único, uma Bíblia, que pudesse nos dar acesso. Então, de onde nós temos acesso às histórias que eram contadas? Sim, a princípio, para o próprio grego, ele também não tinha acesso a nada palpável. Era a tradição oral até que começaram as compilações. Essas compilações chegaram para a gente e agora a gente tem as traduções. Mas eu acho que o mais importante são a arte figurada, as representações figurativas nos vasos, nos próprios templos, em armamento. Isso é de uma riqueza gigantesca, principalmente na cerâmica, que a gente tem milhares de exemplares que estampam a mitologia para a gente. E o importante é que muitas dessas características que contêm dentro da mitologia, nos vasos, às vezes, a gente identifica pelo nome que está escrito em cima daquele deus. E aí é possível, alguns vasos vêm nomeados, e a gente começa a identificar os atributos daquele personagem com os demais que não têm o nome escrito. Aí facilita a leitura e o entendimento daquele deus ou daquele culto que está expresso ali naquela cerâmica. Quer dizer, então, a professora enfatiza que, para além da literatura que chegou até nós, existe também uma formação arqueológica, iconográfica, essas imagens que nos dão muitas indicações até suplementares ou mesmo diferentes daquelas que estão lá. Muitas diferentes. E aí, no caso do estudo desse tema aqui no Brasil, a professora tem se dedicado a isso já há muito tempo e tem também atuado no estrangeiro. Como que a professora vê, digamos assim, o avanço do estudo, desse estudo da religiosidade grega aqui no nosso país? E quais as dificuldades? Porque uma boa parte do nosso público são jovens estudiosos que têm, esse, às vezes, o interesse em estudar um tema. Mas, ah, mas isso é muito difícil para um brasileiro. O que a professora diria? Atualmente, a gente tem as traduções de muitas obras da língua francesa, por exemplo, como do autor Vernon, que é referência para o estudo da religiosidade. E as próprias obras do Vernon também nos indicam os caminhos de leitura, outras bibliografias que vão facilitar os estudos. Agora, depende do ponto que a gente quer realmente abordar na religiosidade. Porque, se for para pegar as relações entre as potências, ou como isso, os mitos de mistério, a relação dos sacerdotes e os templos, como tem vários caminhos para se estudar a religiosidade, dependendo do caminho ser tomado, a gente vai ter uma certa dificuldade, como é o caso de se analisar a iconografia referente à religiosidade. Então, o que a gente tem, na maior parte das vezes, são as imagens dos livros que chegam para a gente, a não ser que nós tenhamos condições de ir até um museu e ter acesso à obra dentro desse museu, não só exposta, como o acesso às reservas. Mas, tirando o fato da dificuldade de se trabalhar com as imagens que não estão sendo divulgadas, aí a leitura já facilita bastante. Digamos que é uma leitura muito prazerosa. Tem o Vernan, tem o Detiene, tem... Quer dizer, há bastante literatura já no nosso idioma, que permite ter uma visão geral do tema, e um desafio ainda é que nós tenhamos mais divulgação da parte iconográfica no nosso idioma, que permita com que as pessoas tenham conhecimento de primeira mão. Mas, de qualquer maneira, uma pergunta que me ocorre aqui agora, nessa linha, é qual a vantagem que a professora vê justamente no estudo da iconografia? Porque nós estamos muitas vezes acostumados com o relato, como a professora disse, que é sempre muito prazeroso, da história, da historinha. A mitologia são historinhas, né? Então, é sempre muito prazeroso o Édipo ou qualquer outro, quer dizer, é uma história que cativa há 2.500 anos, no mínimo. Então, aí, como a professora diria a respeito do dado, aquilo que chama a atenção, aquilo que é belo e atrai também nas imagens? Como a literatura que chegou é fragmentária, a gente tem elementos, mas não tem todos os elementos possíveis. Apesar de que a gente tem que ter em mente que a gente nunca vai conseguir saber o que foi a religiosidade grega, e sim, o que ela nos parece. Então, a leitura das imagens, ela permite a gente ver detalhes que muitas vezes não encontramos na literatura. Mesmo porque muito do que estava na literatura se perde com as traduções, ou se perde com as adaptações, com os textos várias vezes copiados e recopiados, e aí o que chega necessariamente não é o que o grego vivia. Não é o que o grego sentia, o que ele via a todo momento. Então, a iconografia, eu acredito que ela é importante e é interessante, no sentido que ela traz elementos que só ali estão presentes. O uso de cores vai dar um exemplo que a gente pode falar, é do gorgoneion, que é a face da medusa, que está estampada em alguns escudos em cenas de morte, de rituais funerários. Ora, ele está rodeado com alguns elementos em vermelho, e ora em alguns elementos no violeta. Dependendo da cor, às vezes o gorgoneio é muito parecido à expressão da medusa, os detalhes, se tem presa, se não tem, o número de serpentes. Às vezes, o próprio gorgoneio é muito similar, mas as cores em torno do escudo vão dar alguns detalhes. Ou se aquele personagem a quem o escudo se refere já está morto ou vai morrer. Então, isso é um elemento que a gente não tem na literatura e, através da análise das imagens, nos permite observar. Agora, a professora nos levou a um tema que, ao referir à medusa, há um tema que me chama a atenção, que é o seguinte. Nós, muitas vezes, temos, modernos, temos uma certa dificuldade, um certo receio de tratar de temas como temas funerários, temas do azar, temas do destino e, no caso, a medusa. Então, eu perguntaria primeiro isso. O que é essa medusa e por que, por outro lado, apesar desse receio, a professora tem dedicado o estudo a esse tema? Bom, todos sabem que a medusa é aquela figura do cabelo de serpentes, mas, no entanto, a primeira imagem dela é mais masculina do que aquela figura bem feminina que é visível nos dias de hoje. A medusa não só representa a morte em si, mas ela é o momento da morte. É como se eu estivesse dirigindo e eu vou bater o carro e, nesse momento, a medusa pareceria um grego. Então, ela não é a morte já e nem um caminho que vem mostrando que a pessoa, igual o herói, que tem toda uma história que a gente conhece, que a morte breve, rápida, na juventude, vai ocorrer. Então, a medusa é o momento da morte, é o que vai falar. Agora você vai. E isso, às vezes, causa realmente... Tem estudiosos que, ao estudar a morte, ficam mais na questão dos rituais funerários do que em alguns elementos ou alguns personagens dele. foi justamente por não conhecer muitos estudos sobre específicos de personagens relacionados à morte, em momentos específicos da morte, que eu me interessei pela medusa. Além do que, quem me levou até ela foram as leituras de Vernã. É porque justamente o que chama a atenção aí no caso da medusa é essa particularidade, porque nós temos depois do morto uma série de imagens do funeral, o tânatos, quer dizer, a morte, o Hades, a passagem no barco, tudo isso, quer dizer, são imagens que são mais conhecidas e que, no entanto, já está morto ali, já não há o que fazer. E, nesse caso, o que chama a atenção é esse momento que seria o momento de transição. E aí eu pergunto como que tem sido recebido esse tipo de trabalho, porque justamente, como eu disse, há uma certa, muitas vezes há um certo receio de tratar desse tipo de tema. Na França não foi surpresa. Quando eu cheguei ao professor Lissarrague propondo a ideia da pesquisa da iconografia de medusa no século VII, é algo que está muito presente lá. A gente tem muitos estudos atuais tratando sobre a morte e eles tratam muito no viés do que é visível e do que é invisível, como retratar os elementos sagrados e, principalmente, as divindades. Aqui a gente tem visto mais trabalhos relativos à morte ou, muitas vezes, um tema paralelo, igual o estudo de magia, tanto no mundo grego como no mundo romano. Mas eu vejo um crescimento de interesse em um número maior de publicações, o que é muito bom para um público... Talvez isso também se relacione ao fato da religiosidade ser tão importante no Brasil. A professora mencionou aqui magia e outros aspectos dessa ligação do mundo visível com o mundo invisível, que é algo que é bastante característico da sociedade brasileira. Isso também pode contribuir. Olha, eu queria agradecer muito, professora Beleboni, por suas respostas hoje, porque, muitas vezes, a religião grega parece como uma coisa desencarnada, aquelas histórias, os mitos, também muitas vezes distantes, e a professora mostrou como elas são questões que estão próximas de nós. Então, eu queria agradecer muito a sua participação, professora. Eu que agradeço mais uma vez. Eu lembro a todos que este e todos os outros programas Diálogo Sem Fronteira estão disponíveis no site da RTV Unicamp, também estão no canal YouTube, RTV Unicamp, e com isso eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Diálogo Sem Fronteira Diálogo Sem Fronteira